Ela desistiu de Lula, ela desistiu Não, peraí De Bolsonaro eu nunca fui fã Agora Lula eu não acredito na política de Robin Hood Você que vê a blogueirinha Rayana Bela no Instagram E não sabe quem é, eu tô mostrando aqui agora Dá pra chegar no livro pra trás? Desculpa aí, gente Fazendo um videozinho aqui de engajamento Das redes sociais Não! Eu te pedi pra dar uns passinhos a mais pra trás Só pra gente pegar a melhor iluminação Agora, aí Rayana Bela faz como no Instagram? Olha, ativista de primeira Como é? Preste atenção Porque o Estado brasileiro hoje Tá com uma política péssima Tá precisando de uma reforma política geral Ela não fala da boca pra fora não Ela tem formação jurídica Estuda direito Tá vereância até a presidência Tá na trilha pra ser advogada, né? Na trilha, tô no caminho, no oitavo semestre E oitavo semestre de direito Da vereância até a presidência Tá precisando de Tá precisando de uma reforma Então eu não sou de direita nem de esquerda Eu não concordo com a política de Robin Hood Roubou e fez Também não concordo com a loucura de Bolsonaro Ah, não concorda com o Bolsonaro Não é Ser louco, surtado E achar que isso é ser presidente O cara vai contra tudo E Robin Hood é o quê? Ele praticamente rasca E Robin Hood Robin Hood E você já sabe o que é Não, eu quero saber Quais passinhos pra isso não ficar no sol Enquanto não aprova Eu não posso falar Porque eu não posso me complicar Mas assim, o cara é completamente louco, surtado Fora que ele protege os filhos dele Como se fosse a mãe Joana Eu não tenho lado O meu lado é o lado do povo brasileiro E é isso que o povo não entende Eu também discordo muito Quando a pessoa tenta logo taxar de esquerdista, esquerdopata Começa a trazer um bocado de pejorativo, né? Por conta de a pessoa ter uma posição discordante Às vezes a discordância é em relação a um ponto Não é em relação a tudo, né? Se entrava em tudo Eu não concordo Generalizar com tudo Achar que é tudo Nem tudo é errado Nem tudo é certo Agora sim, as pessoas, elas taxaram uma coisa Ah, porque eu sou preto Porque eu sou não sei o quê E eu não posso gostar de fulano Porque eu sou crente Eu não posso gostar de ciclano Porque eu sou tal coisa Eu não posso... Não, não é assim Mas, Raiana, deixa eu perguntar Você tem que entender qual é o lado do povo Porque a única pessoa nessa guerra política que tá sofrendo É o povo brasileiro Ah, então você também é de convir Que tem exageros contra Bolsonaro Não, tem É a verdade... Não, peraí, peraí, peraí Quando alguém taxa, por exemplo, Bolsonaro de genocida Eu fico querendo estudar Não A história a vida toda Pra ver o que é que tem na cabeça dessa pessoa Sem defender Bolsonaro Porque eu não sou bolsonarista Mas assim, ele comprou brigas Que não tinham porquê comprar Era simplesmente ele usar máscara Comprar vacina E parar de ficar dizendo que era uma gripezinha Ah, entendi São falas de pessoas... Uma pessoa louca Sinceramente, eu tenho muito mais medo do vice-presidente do que do presidente Porque ele fala muita coisa Da boca pra fora e volta atrás Ah, ela tá aprofundando Essa é a realidade Mas assim, tem gente que não fala nada Tipo o vice dele Se fizesse um impeachment Ou o vice assumisse a presidência Eu tenho morro de medo de morro Caladinho Caladinho Ali a gente tá assalado Fundamentou a posição dela Eu vou dar um giro aqui Me permita dar um giro Pra mostrar onde é que a gente tá Nesse 8 de maio de 2022 A gente tá na ilha de Itapareca Hashtag Ó, mostrar pra você Toda a questão geográfica, né? O território, o chão E Rayana tá inserida nela Nesse contexto E com muita sabedoria Eu rendo Um homenagem a você A sua fala Não, a sua fala Me contempla Eu sou Eu sou Eu defendo Eu defendo hoje Bolsonaro Mas eu entendo que você tem motivos Pra não Mas eu não Ó A questão, Rayana Aí se você Se você afundar a conversa Eu vou trazer a gente pra discussão E vou lhe perguntar A alternativa que a gente tem Hoje a gente não tem a alternativa Hoje a gente não tem Uma terceira via viável no Brasil Hoje a gente não tem a alternativa Hoje a gente não tem Uma via de fato Honesta Que seja uma pessoa pensante E que seja realmente pensando no povo brasileiro Todo mundo que quer chegar lá Só tá pensando nisso aqui Em si próprio Então não vai caber radicalismo Exagerado de lado nenhum Não Vai ser Lula Ela vai ficar num lugar Em que tem que decidir Eu fico satisfeita Em ver o posicionamento dela Porque ela como era lulista doente Ela teve a concepção real Da situação De que verdadeiramente Ela era E ela acordou Mas ela também não dorme Na questão de Bolsonaro Não Mas então Existe alguma chance Nem que seja no fundo Não Não existe chance De eu votar em Bolsonaro Não Não existe E digo mais Peraí 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 O que mais dá raiva De Bolsonaro Eu tiro o Bolsonaro Não O que mais dá O que mais dá raiva na pessoa Que detesta Bolsonaro São as expressões Tchau Tchau amiga São as expressões Que ele utiliza Para transmitir Para transmitir muitas vezes Uma mensagem simples Ele bate com os dois pés Uma fala de mulher para mulher As mulheres As mulheres Elas estão defendendo Não quero ele Porque eu sou feminista O feminismo Que foi defendido Há anos atrás Foi um feminismo Totalmente diferente Do que vem sendo contestado Hoje nas redes sociais As bandeiras feministas Não são essas As bandeiras feministas Se inverteram Não eram essas As quais lutaram Sim, eu me considero feminista Eu lutei As mulheres que vieram antes de mim Lutaram para votar Lutaram para ter o direito A trabalhar Mas eu não estou lutando Eu não estou lutando Para o amor Eu não serei feminista Se feminista é abortar Se feminista é fazer outras coisas Que não me agradam Que desagradam de fato Então assim Eu Principalmente quando elas agredem Elas mesmas Isso é Rayana dela No Instagram Siga para você ver Uma mulher atacando a outra Por simples fatos Ah, você é bolsonarista Você é lulista Uma atacando a outra E a Marlúcia está unindo As mulheres Elas precisavam se unir A Marlúcia está no símbolo De mulher forte Elas precisavam se unir Uma atacando a outra Não dá Exemplo de mulher forte Guerreira Tu já falou Superação E uma mulher do bem Uma mulher que vem Carregando a bandeira Da nossa comunidade Vem se reinventando Vem se reinventando E com muito respeito também Ah, quem liga aqui Ah, querendo não A única coisa que ela não gosta É de grade de hospital Isso aí Hoje eu não sou E no baba das mulheres Que aconteceu hoje Oito de maio Do dia da irmã Foi uma coleada Viu para as mães 5 a 10 perdiu Nós deixamos as mães ganhar Nada A Lini disse que ganhou E estava jogando contra você Então a Lini disse que ganhou Consideração A gente teve Adson, valeu Foi um prazer estar aqui com vocês Um prazer todo meu Recebi uma visita Ilustre dessa Prazer e ilustre Traz amor Traz esperança Traz qualidade Traz tudo Peço desculpa O povo aí Que estou ausente Chegou agora Com dois minutos E não sabia Que era dia da irmã Agora a misericórdia Não sabia No tempo que foi acertado Eu não sabia Depois eu fiquei sabendo Eu tenho que colar Bora gente Agora Você minha amiga Pensa Reflete Não vou votar Eu vou lhe dizer A corrupção A corrupção sempre ficou Mandando no Brasil Um ponto Entra em confronto Em você Em você Em Adson É por excesso de desonestidade Uma dessa TV É por excesso de desonestidade Eu vou lhe dizer